A pessoa com deficiência conta ainda com uma linha de crédito do Banco do Brasil para a compra de produtos que garantam mais acessibilidade, como cadeiras de roda e teclados em braile. Já foram financiados R$ 66 milhões na compra desses equipamentos. E, segundo a presidenta Dilma Rousseff, será liberado também crédito para ser usado em obras de adaptação nas casas, como a construção de rampas e ampliação de portas. Nesta reportagem, você vai conhecer como o cadeirante Damião melhorou de vida após fazer o financiamento. A cadeira de rodas é um equipamento indispensável para Damião há 20 anos, depois que ele foi atingido por um tiro num assalto e ficou paraplégico. Esta é a quinta cadeira de rodas que ele já comprou, um equipamento que lhe dá qualidade de vida. Para tudo que a gente faz depende da cadeira, então é como se fosse um acessório mesmo, mas é uma coisa que é indispensável. Tem que estar fazendo manutenção, porque senão você vai ter problema, vai ficar na rua, já aconteceu, já deu ficar no prego, igual pessoas ficam com o carro no prego. Pessoas com deficiência ou com pouca mobilidade podem financiar produtos e serviços de acessibilidade graças ao plano Viver Sem Limite. No total, 250 itens podem ser adquiridos e tudo é feito por meio de uma linha de crédito. Foi o que fez Damião. Na época, o financiamento ficou em torno de R$ 23,00, já vem descontado já no benefício. Eu sou aposentado, já vem descontado o meu benefício. Então, para mim, não pesou no meu bolso, foi uma coisa que não tive que ir atrás, já tinha já a lei, já nos garante já dar esse direito, então foi fácil, foi fácil para fazer. Essa linha de crédito, ela entrou em operação em fevereiro de 2012. Nós temos um valor total contratado hoje de R$ 66 milhões, com um incremento muito forte nesse ano de 2013. Só para você ter uma ideia, nós contratamos desses R$ 66 milhões, R$ 51 milhões agora em 2013, e R$ 15 milhões de fevereiro a dezembro de 2012. E a novidade agora é que o financiamento pode ser usado para obras de adaptação nas casas, como a construção de rampas ou ampliação de portas.